E aí pessoal, bem-vindo ao canal do seu amigo Stagames e hoje estamos de volta aqui com The Crew galera E vamos para a nossa missão principal que faltava a gente fazer no próximo, no vídeo anterior Tomara que eu tenha uma viagem rápida aqui, eu tenho, vamos jogá-la solo e vamos ver o que vai rolar E vamos ver o que vai rolar Alguns B6 estão vindo para a cidade amanhã para dar o seu dinheiro, estamos perdendo como 20 bilhões Relaxa, cara, nós vamos ganhar de volta Lá vamos nós Eu tenho a última chance de voltar esse dinheiro Se você não ganha, estamos todos terminados Sem pressão Se você não perder esse dinheiro Você não deveria perder esse dinheiro Se você não perder esse dinheiro O que você está fazendo? Pegue primeiro O que você está fazendo? Se você não perder Não perdeu Cara, não foi nenhum cheque ainda Não se preocupa não Essa corrida parece ser longa E já já ele vai errar Já já ele vai errar Falei? Estou em primeiro lugar, cara. Eu tenho que estar em primeiro lugar. Eu tenho que estar em primeiro lugar. O que você tem aqui? Mais um garoto! É só manter. E aí, sr. Policiais? Eu espero que a minha neta te mata aí. Falta 5, velho! O que vem por isso? caraca moleque fomos bem fomos bem vamos ver como é que ficou agora em o que garoto vou tirar esse f3 ele mora e oculta aí beleza e nós subimos até de nível velho 22 e caraca velho bronze é sacanagem pô a gente chegou mal na frente dos caras velho oi beleza fazer o que né porque ganhamos e aí so as you cover the day right oh yeah you say my ass baby now we just got to find the bastard who stole the money given the air at soon special yeah well i'll leave that part to you nice i got a line on the broad who stole our cars turns out she's the widow of this traitor that used to roll with us dylan daryl something like that did you find her not yet but i'm sure as hell gonna let me know if you hear anything be sure to do that nice it was a missão pra cá bora essa já é a missão do harry né o que está acontecendo 510 sabe sobre connie e ben o que como eu não sei para certeza mas nós temos que lhe sair da cidade de breve 510 não vai fazer isso fácil nós vamos precisar de uma família rápida eu vou dar a sua cabeça eu vou parar noja vou esperar o caminho de fora ver se eu não posso beber um carro que tem o que nós precisamos só para a gente entender acho que vocês precisam saber se você tá falando eu quero o seu carro Essa corrida é muito rápida no asfalto, mas o seu carro é construído por derrubar. Você pode usar isso. Eu vou rodar, dê-la! Mané! Eu vou rodar o carro do cara, corre, hein, mano! Eu vou rodar o carro! Eu vou rodar o carro do cara lá, Canva! Deixa. Cuida ai, galera! Cuida ai que eu estou passando! O cara tá do meu lado, velho Cuidado aí, cara É perigoso você ficar um pouco pra trás agora Mané Cara, se não falar que eu fui bem nessa, tá de sacanagem com a minha cara, né? Tá de sacanagem com a minha cara se falar que eu não fui bem nessa Caraca, mano, caraca Quer ver o cara não vai entregar o carro? Ah, que beleza Meu carro ficou ali, né? Tá de sacanagem com a nossa nova bus, mas eu tenho que mexer um pouco de calor primeiro Eu estou esperando por você, perde os policiais! Realmente? É isso o plano? Tá de sacanagem com a nossa nova bus, né? Tá de sacanagem com a nossa nova bus, né? Tá de sacanagem com a nossa nova bus, né? Tá de sacanagem com a nossa nova bus, né? Tá de sacanagem com a nossa nova bus, né? Tá de sacanagem com a nossa nova bus, né? Eu também Ben, eu preciso você e sua mãe para se estrapear bem, ok? Nós vamos em uma... uma caminhada muito emocionante Fique com a minha, Alex. Eu tenho a Connie e a Ben em um ônibus fora do estado Por que? Eu vou me conduzir Qualquer um encontro que você está aberto, você está aberto. Isso é mais seguro. Vamos lá, cara, vamos lá! Oh, como você está aberto comigo? Você acha que esse é um lugar? Sim, eu acho que a Belém gostaria de ouvir. Oh, sim, claro. Não vai dar milha, velho, não vai dar milha, não. No Rio de Janeiro, em Michigan, meu pai criou um barragem apenas fora do Dearborn. Um dia e um dia vem em cada semana, por partes e uma tuna. Oh, eu não sabia como um cara poderia ser tão OCD sobre o seu carro. E um dia, eu lhe perguntava se ele pudesse confessar a verdade. Ele não estava vindo para o seu carro. Ele estava vindo para te ver? Isso é o que ele disse em mim, sabe? Você sabe como ele estava. Slic. Exatamente. O que você está fazendo, mano? O que você está fazendo, bro? Estou te passando para você ter uma ideia. Ver como você está fazendo o mundo dele. Cuida aí, malandro, atropela os outros, não! Se encostar nem ninguém viu Caramba, cara Se eu usar o nitro, eu passo ele muito fácil Foi fácil demais Eu só espero ficar com esse carro aí, malandro Isso é muito ruim que Ben nunca encontrou seu pai Davi seria um bom pai E você acha assim? Ele fez um bom trabalho com você Eu sou um homem da minha palavra Isso é importante Então, apesar de deixar aquele thiefe sair Você conseguiu minha dinheiro Você é um V2 agora, cara Não deixe isso ir em sua cabeça Entendido Agora você tem que ganhar seu dinheiro O seu primeiro trabalho é o V2, que está no sul Miami A cidade está indo todo mundo Eu preciso que você tenha um controle de 510 naquela situação Eu estou no caminho Miami, b**** Caraca Bora fazer uma viagem, galera? Quem quer fazer uma viagem? Só que... Garagem imóvel Eu quero o meu carro Eu queria ficar com aquele outro lá, mano Sacanagem não ficar com aquele lá, velho Vamos lá, velho Viagem Primeira pessoa, vocês estão ligados? Bom, galera Então é o seguinte Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueça de deixar um like aí Se vocês adoraram Favorite o vídeo E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal Se inscrevam nele Para quem quiser ver aí Galera Eu vou fazer a viagem Daqui Até Miami Então tudo isso aí Eu vou gravar e vou postar aí Para vocês verem E para quem quiser Apenas o Modo História Pessoal Eu vou Ficar por aqui, tá? Então Fica a dica aí Quem quer assistir só o Modo História Já Já era Modo História Eu parei aqui Então eu espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Não esqueça realmente Deixar um like aí Deixa um apoio aí galera Porque ajuda demais 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 O apoio de vocês aí no canal Pessoal Vocês não imaginam O quanto Que me ajuda O quanto me dá vontade De continuar gravando Beleza galera? Eu vou ficando por aqui então Para os que vão embora E para os que ficam Vamos para Miami Mas antes eu quero achar Essa peça de carro aqui Que eu acho que é uma peça de carro né? Pessoal Não dá para passar não né? O bagulho tá por aqui ó Olha lá aqui ó É mine Beleza Vamos agora reform... Para Dá aquele conserto no carro, fazendo favor E agora, pessoal Vamos para Miami E vamos lá No vendedor de carro Tem 81 mil, velho Trinta e quatro Quilômetros Oh, arranquei um poste ali, hein Outro poste Caraca, moleque Sacanagem ter batido ali, hein Olha a lua Que bonito, velho Agora eu sei buzinar Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, velho Consegui prata aí, né Eu achei que eu ia conseguir o ouro Ah, pode equipar, lógico Isso vai ter de monte Pro caminho, velho Regia da polícia Vou tentar fazer uma gambiarra aqui Passar esse policial, velho Vamos ver se eu conseguir E aí, esse é a polícia Falou E aí, vamos lá E aí, vamos lá Vamos lá e ver com ela. Vamos ver? Caraca, moleque! Agora sim o nosso carro vai ficar bom, hein? Falta 25km do treino, hein, galera? Falta 25km do treino, né? Falta 25km do treino. Tá na mão, velho? Agora tenta achar, né? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Cara, eu tô com 82 mil, velho. Eu preciso de um carro novo. Muito provavelmente. Bom, por enquanto não. Por enquanto não tem corridas novas. Só a hora que ela mandar eu trocar de carro mesmo. Caraca, velho! Desnecessário, hein? Não, o carro tá inteiro ainda. Só deve estar amassado. 20km, galera. 20km. Esse aqui eu não lembro o que que é. Não lembro mesmo. Não, vamos lá. 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 Ah, moleque, boa, caraca, mano, caixa de câmbio, boa. Será que vai dar uma diferença muito grande no meu carro? Deixa eu ver. É, então, aconteceu um pequeno problema que eu acho que eu bati alguém. Nem fudendo. Falou seu policial. Só que tem algo aqui pra trás, quero voltar pra ver. Vamos lá. 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 O carro vai virar uma pena na sua mão. Drift legal, o que que é um Drift legal? Drift legal, o carro vai virar uma pena na sua mão. É nóis Conseguimos ouro, é nóis Vai que vai, mano Vai que vai, mano Vai que vai, mano Apertei todos os botões errados Mano do céu Eu até saí do negócio Putz, velho Depois eu volto pegar Era me dar um tentar novamente Que eu não sabia o que era Vamos pro objetivo Visit Miami pela primeira vez Uou Eu não acredito que a gente não bateu ali, velho Passou muito, muito perto de bater Miami, bicho Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não De boa, de boa E aí, sua polícia Caraca, mano Dois quilômetros Estamos chegando Estamos chegando Parabéns Você acabou de moer seu carro Caramba É só o cara com uma musiquinha Mid-beat Praia do meio Eita, porra Vamos entrar aqui Porque eu já destruí o meu carro, né Eu vou ver que carro que ele tem Caraca, velho Bom, já vi o carro que a gente vai comprar Bom, já vi o carro que a gente vai comprar E aí, no próximo vídeo A gente vê o que vai rolando Ficando por aqui Fica um grande abraço E um até mais Fui, pessoal